Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos voltando com vocês agora numa nova série de vídeos, nós vamos trazer agora as grandes pérolas escondidas, aqueles jogos que passaram desapercebidos pelo mercado, são aqueles jogos que na minha humilde opinião são essenciais para a sua coleção, seja porque são family games agradabilíssimos ou são jogos até às vezes um médio pesado, mas são jogos que realmente causaram impacto na minha vida, na minha vida sentimental realmente, sabe quando você ama realmente um jogo, você fica apaixonado por um jogo, eu sou muito apaixonado pelo hobby, mas tem determinados jogos que vamos falar a verdade, muda a sua vida, e esses jogos que eu quero trazer para vocês, hoje no nosso primeiro episódio, episódio de abertura, pode ser que muitos desses jogos que eu traga aqui para vocês pessoal, não agrade a todos, porque como vocês sabem, gosto é gosto e é complicado ficar discutindo, eu espero sinceramente que vocês gostem desses jogos que serão apresentados pessoal, porque são jogos que estão no meu núcleo imutável eterno, aquele espaço impenetrável na sua coleção, que está totalmente distanciado de qualquer intenção de venda, você nunca vai vender esses jogos, são jogos que estão cravados na sua coleção, jogos assim que estão explodindo ali a sua coleção de tanta magnitude que causam, sabe aquela região especial que você chega e olha todo dia e fica deslumbrado quando você olha os jogos, esse é um espaço realmente privilegiado na sua coleção, e são poucos jogos que alcançam isso. E para começar a série de pérolas escondidas, escolhi um dos jogos mais incrivelmente familiares e sensacionais que eu já conheci na minha vida, ele é o Via Ápia, um jogo com altíssimo fator delícia e incrível sensação tátil. Fala pessoal, estou motivado, vamos começar agora a mostrar essa belezura aqui, esse jogo que me encanta cada vez mais que eu jogo, é sensacional, mas vamos lá pessoal, esse aqui é o Via Ápia, o tabuleiro do jogo, como vocês podem ver, é um jogo com arte fantástica, muito claro, muito bem definido, as peças sensacionais, conforme eu tinha comentado, sensação tátil, perfeita, nenhuma rebarba, tudo bem pintado, os taios são grossos, vocês podem ver aqui um taio, geralmente tem alguns taios, alguns jogos aqui bem fininho e tal, esse aqui é super rígido, não vai se desfazer com o tempo, você tem aqui as peças, todas muito boas, biombozinho para esconder os seus cestércios, você tem a tua carroça aqui, também num taio bastante grosso, como você pode ver aqui, então ele tem aí bastante elementos de qualidade, as moedas, inclusive as moedas também que são meio vagabundos, geralmente no jogo aqui, grossas e tudo mais, se você quiser substituir para moedas de metal também é legal, mas as moedas aqui de excelente qualidade também. Mas vamos ao jogo pessoal, então basicamente esse é o cenário do jogo, você tem aqui a Via Ápia, para quem não sabe a Via Ápia era uma estrada que ligava a Roma a Cápua, tinha mais ou menos 300 quilômetros, hoje parece que ela interliga outras cidades e também tem mais de 600 quilômetros, ela cresceu bastante, para integrar justamente outras localidades. Mas aqui no jogo nós temos três segmentos, o segmento A, o B e o C, nós temos aqui a nossa região onde acontecem alguns elementos aqui de destreza, é uma destreza leve, não tem que ser super especialista nesse tipo de jogo para jogar, é muito fácil e simples, na verdade tem que ter um pouco de cuidado, ter mais ou menos uma noção de espaço aqui das peças, para você tentar derrubar as peças que você quer, muitas vezes existe um elemento de sorte, que nós vamos comentar daqui a pouco, aqui tem o depósito das pedras e aqui tem o depósito dos blocos ou dos ladrilhos, tem na parte temática, depois que eu processei dentro dessa máquina, processamento da pedra, ela sai refinada aqui no formato desses ladrilhos em que você vai depositar justamente na sua Via Ápia, porque o objetivo do jogo é você construir a Via Ápia, ou seja, a tua estrada aqui, esse é inclusive um dos elementos que trigo final do jogo, você completou a Via Ápia aqui com todas as pecinhas aqui, as mais diversas peças que vão compor a estrada, você trigo e fechou o jogo, um dos elementos que podem fechar o jogo, também existe outra forma que é comparar esse taio final, mas esse taio final aqui nós vamos comentar daqui a pouquinho como funciona, mas o jogo ele é rápido, um downtime baixo, um jogo leve, um jogo bem family, gostosíssimo de jogar, sempre que eu ponho a mesa assim, o pessoal brilha os olhos assim, a gente sai jogando e sempre temos boas experiências, mas vamos falar do jogo pessoal rapidamente, o objetivo não é cobrir todas as regras, o objetivo é dar um overview, diferente dos Hypes de Essen e de outras séries que nós vamos montar de regras e review, aqui é mais um review e um overview do jogo para que vocês possam conhecer para decidir se compra ou não, mas vamos lá, primeira fase do jogo pessoal que você pode fazer, você pode decidir por quatro ações, bem simples, a primeira ação é o encame, é onde você obtém recurso do jogo, basicamente você vai acessar essas cartas, esses taios, que também são taios bem grossos, taios bem grossos aqui, então você vai ter acesso a uma dessas sete cartas e fica o resto fechado aqui e à medida que se encerram essas compras você compra mais, não é como nos outros jogos está acostumado que pega um, repõe o outro, não, você já vai entender como funciona. A princípio você tem então esses taios, uma das ações, primeira ação é o encame, eu decido qual desses taios eu quero, vamos supor que eu queira esse taio aqui, então eu tenho que decidir se eu quero o dinheiro, se eu quero o dinheiro do jogo, que é o cestércio, aqui está posicionado a moeda do jogo, ou se eu quero essas três pedras, se eu quero essas três pedras, decido pelas seis pedras, eu vim aqui no depósito, opa, pego as três pedrinhas aqui, e vou guardar essas pedras do meu lado aqui, lembrando que esse biombo só protege o dinheiro do jogo, ou seja, os cestércios, isso é escondido de jogador para jogador, as pedras são expostas, tá? Então vamos supor que eu decidi isso aqui, pronto, peguei e decidi pelas pedras, eu poderia ter decidido pelos cestércios, preferia as pedras, beleza, isso aqui vai ficar fechado, ele fecha automaticamente, ele não sai, ele fica fechado, por quê? Porque depois que você for, os jogadores forem pegando, vai lá o outro, pega essa aqui, o outro pega aquilo lá, quando ficarem só três ou menos cartas disponíveis, vamos supor uma situação assim, ficaram três ou menos cartas disponíveis, agora o jogador que foi pegar da vez, ele pode simplesmente pegar os dois recursos, tanto a parte de cima como a parte de baixo, olha que maravilha, ele ganha o dinheiro e ganha também as pedrinhas, então é sensacional. Então o que acontece? E existe mais um pequeno aditivo aqui, que é o seguinte, quando sobra a última, quem for o grande sortudo de pegar a última, ou não, porque está pegando a última que sobrou porcaria, de repente não, vamos supor que sim, ele pega essa última e ele ganha, ele pode, além de decidir pelas duas, ele pode pegar as duas, os dois recursos, tanto o dinheiro como as pedras e também recebe aqui um taiozinho extra, de um empurrãozinho extra, que eu já vou explicar o que quer, que é uma das fases do jogo também, uma das ações do jogo, né? Então você teria essa carta aqui, você viraria a última e pegaria isso aqui para você e guardaria do teu lado para usar essa fazezinha extra, essa açãozinha extra no momento propício, né? A partir do momento que encerrou isso aqui, vira tudo de novo, isso aqui descarta tudo, né? Descarta tudo isso aqui e depois entram novos elementos aqui no teu tabuleiro, né? Eu abriria mais sete, então olha lá, aqui beleza, muito sextércio e tal. Essa é a ação do jogo, abriria mais sete, tá? Não vou abrir mais sete porque o objetivo aqui é ser rápido, vamos lá pessoal. Então aqui a primeira ação do jogo é isso, simples, decido por um, beleza. A segunda ação do jogo, meus amigos, seria justamente com base nas pedras que você pegou, lembra que na primeira fase ali, na primeira ação eu peguei essas pedras, derrodou o jogador e chegou para mim, agora eu quero usar essas pedrinhas aqui, eu quero processar meus ladrilhos, eu quero construir essa estrada, pô. Então o que eu vou fazer? Opa! Vamos ver aqui, ó. Peguei essas três aqui, ó, que é porcaria, né? Podia ter pego um pouco melhor, vamos supor que tivesse escolhido esse aqui, ó, pegaria esses dois branquinhos aqui, ó. Eu teria umas pedras maiores, que são importantes essas pedras maiores, porque com as pedras maiores você não tem mais chance de derrubar e processar, vamos colocar assim, derrubar, sair da temática. Vamos colocar assim, pego essas duas aqui, ó, pego essas duas minhas crianças aqui, até duas pedras. Eu tenho que colocar uma primeiro e depois a outra, assim que funciona a segunda ação do jogo. Eu pegaria essa aqui, colocaria aqui, ó. As regras falam bem claramente que eu tenho que segurar esse empurrador, aqui, vamos chamar assim, o pusher, né, empurrador aí. E o que acontece? Eu tenho que estabelecer uma linha aqui, ó, que fica bem definida aqui, não tem linha nenhuma, mas tem a diferença da arte dessas pedras aqui pra essa parte de madeira. E quando eu for empurrar, eu não posso ultrapassar com o pusher essa linha. Eu posso empurrar assim, eu posso empurrar assim, assim do jeito que eu quiser. Só que eu tenho que tomar cuidado com esse limitador. Então, por exemplo, vamos supor que na segunda ação, então, lembrando que a segunda ação, ela determina que eu posso escolher uma ou duas pedras pra empurrar. Empurro a primeira uma, né, vou lá, pego uma e vou lá aqui, ó, que belezinha, empurrei aqui, ó, opa, caiu a primeira lá, ó, e agora tem que empurrar a segunda. Escolhi essa aqui também que é maiorzinha, maior chance de derrubar, porque vai dar maior movimentação lá pra frente. Então, se eu for, coloquei aqui, ó, aqui vai sobrar um espaço aqui. Então, essa parte que é estimulante do jogo, gente, eu me encanto, esse mecanismo aqui criado, o cara foi um gênio, brincadeiro, Michael, quase Feldo, Michael Feldkotter. Vamos lá, o cara tem, Feldo, meu nome, sempre o jogo vai ser coisa boa. Vamos lá, então, eu vou colocar aqui, ó, eu posso colocar aqui, a brincadeira, dou uma empurradinha aqui, ó, opa, ó lá, caiu mais duas. Como caiu duas, o que vai acontecer comigo? Eu, a partir desse momento, vou trocar essas duas crianças aqui, ó, devolvo pro depósito, essas duas pedrinhas aqui cinzas, né, e essas duas pedras, e pego mais duas aqui, ó, peguei dois ladrilhinhos meus, tá vendo aí, ó, que beleza? E guardo esses ladrilhos aqui, entendeu? Então, eu troquei as pedras que eu tinha por ladrilho. Vamos supor que tivesse caído essa grandona aqui, eu poderia pegar esse ladrilho maior, vocês já vão ver que é bem vantajoso esse ladrilho maior, principalmente porque marca muito ponto de vitória na hora da construção, ou poderia pegar os antecessores, né, ou seja, os menores, no caso, eu poderia pegar essa branquinha, poderia pegar essa cinzinha também, você decide, tá? Poderia pegar as menores também. Mas, enfim, vamos supor que eu troquei essa aqui, peguei essa aqui, beleza e tal, até agora eu tô com isso aqui, ó, vamos supor, tá? Vamos só jogando aqui de um exemplo. Então, tô com essas três peças aqui. Agora eu vou pra minha terceira ação, minha terceira ação, rapaziada, como que funciona? Eu vou pegar qualquer uma dessas três aqui, ó, eu posso pegar até duas, né, posso construir até duas dessas pedras ali na estrada. Vamos tirar isso aqui fora, por exemplo. Então, vamos supor aqui, ó, eu tô aqui, ó, tô aqui, tá todo mundo aqui, os quatro jogadores estão aqui, ninguém andou, todo mundo quer andar, você vai andar com os teus construtores, rapaziada, o negócio aqui é, porra, ação, vê que dá pra ruxar, dá pra correr rápido, eu posso administrar minhas pedras pra ganhar mais pontos. É sensacional, bastante elementos de decisão. E aí, vamos supor que chegou a fase, a terceira ação que eu posso realizar, né, se for na primeira fase, vai ser uma fase só com quatro ações. Então, vamos supor, eu peguei essa brincadeira aqui, coloquei aqui, ó, pá, eu coloquei aqui, eu não posso colocar duas pedras ao mesmo tempo, eu não posso colocar uma em segunda, eu tenho que esperar tá completo um segmento inteiro pra poder construir duas e duas. Esse é um elemento essencial, eu acho que o jogo funciona muito bem, porque é um catch-up sensacional. Vamos supor que o jogador já tivesse chego aqui, né, vamos supor, eu já vou explicar a ação de movimento, mas vamos supor aqui que o bichinho tivesse construído aqui, ó, essa brincadeira assim, ó, ele já andou e tal, chegou aqui, né. Então, esse cara aqui, ele poderia construir aqui, porque as cidades atrás dele, ele poderia construir aqui, tá, ele tem essa vantagem, mas ele não poderia construir duas aqui diretamente, ele não poderia fazer isso, por exemplo, na jogada dele do verde, ele não poderia fazer isso aqui e mais isso aqui, ó, de uma vez só, na mesma jogada, porque ele só vai poder fazer isso, ou seja, duas construções adjacentes, né, numa mesma jogada, a partir do momento que tiver todo o completo segmento anterior. Então, isso é importante, porque se o cara disparar muito na frente, ele só consegue construir um em um, em um, pra dar chance pros outros jogadores chegarem. Vocês vão ver que existe ainda um outro elementozinho de catch-up bem legal, que faz o jogo se equilibrar, aí você tem que ser mais estratégico e propriamente você tentar sair correndo atrás e tal, na porrada. Tático também, tá, tem bastante, mais tático, inclusive, que estratégico, que depende do movimento dos outros jogadores, tem que ir se virando nos 30 e no jogo. Mas beleza, pessoal, essa foi a terceira ação, que seria você construir a tua estrada, você vai crescendo ela, lembrando que um dos elementos que finaliza o jogo é construir todos os segmentos da estrada, né, todos os ladrilhos da estrada. Diretamente, no começo do jogo, você vai poder aqui conquistar um ladrilho e tal, vamos supor que eu construo um ladrilho, construí um ladrilhinho aqui, beleza, então eu vou ganhar pelo ladrilho pequeno um ponto de vitória. Se eu tivesse comprado isso aqui, processado todas as ações anteriores, eu poderia construir ser grandão. E aqui eu ia ganhar cinco pontos de vitória, eu ia pegar aqui o bichinho aqui, cinco pontinhos aqui, pau, e já saia nos cinco aqui, rapaz. Então, aí você tem que saber direitinho, né, porque as pedras menores têm mais no jogo, né, ou seja, ela tem mais aqui, a branca e preta, a grande, ela tem poucas, então para você derrubar as grandes, às vezes, é difícil. Então, é parte das tuas decisões saber exatamente nas jogadas prévias como você vai montando aí os teus pontos, né, como você vai preparando a construção da estrada, porque se você pegar as grandes, você vai maximizar aqui a tua pontuação, mas ao mesmo tempo tem poucas, ó, tá vendo? E ela é difícil de derrubar, ela é mais pesada, ela é a que necessita de bastante, de empurrar bastante, então ficou legal essa parada aqui. Então, beleza, voltando para a terceira ação, pego, construí essa paradinha aqui, ganhei cinco pontos de vitória, porque eu construí a grande. Se tivesse construído essa aqui, eu teria ganho três pontos de vitória. E se eu construísse essa aqui, essa pequenininha aqui, ó, pau, ele é um pontinho só de vitória, beleza? É só construir, você pega o talho, colocou, constrói e já automaticamente ganha um ponto de vitória. E agora vamos para a quarta ação, rapaz, a quarta ação é legal, porque você agora tem que movimentar os seus construtores, porque esses construtores, eles têm que andar por essa estrada. E como que a gente anda por essa estrada? jogada, você pode fazer de um, dois ou três movimentos na tua única jogada. Chegou a tua vez, quero fazer três movimentos. Você vai consultar isso aqui, ó, aqui tem, está atrás do biombezinho teu ali, ó, peguei isso aqui só como exemplo. Se você der uma andada, né, um movimento com o teu construtor, você vai ter que pagar uns sextércios. Se você der duas andadas, três sextércios, e com três, você vai ter que pagar seis, é caro pra caramba andar três de uma vez. Mas às vezes, dependendo de como se juntou dinheiro, conquistou, tá vendo que o negócio vai rodando, o downtime é baixo, você pode ter uma estratégia de conquistar dinheiro pra andar bastante depois e aproveitar que os seus amiguinhos construíram antes. Tem toda essa parada que é bem interessante, pessoal. Outra coisa que eu não tinha explicado aqui, na hora que você construiu na terceira ação, você já pega um tilezinho disso aqui, ó, que vai mostrar que você construiu um tile, não, segmento A. Tá vendo aqui, ó, quando eu construí no B, aqui, ó, na parte B, tá vendo, ó, eu ganho esse tile B. Toda vez que eu faço construção, independente se é a peça grande ou a peça pequena, eu vou ganhar um tilezinho, porque aqui rola um tipo de controlinho de área. Então, nesse controlinho de área aqui, por exemplo, o cara que construiu isso aqui, deu outro, vai lá e construiu esse aqui, e daí foi, cada um foi ganhando um tilezinho disso aqui. No final do jogo, vai ter uma premiação pra quem construiu mais, né, e vale bastante ponto, né, por segmento, você analisa por segmento, né. Então, esse aqui, vamos supor, o verde construiu quatro, então, quatro aqui, ele vai, ele construiu quatro, ele vai ganhar oito pontos de vitória no final do jogo, pessoal, e o segundo lugar aqui, por segmento, ganha quatro pontos de vitória, então, oito pontos de vitória é bastante significativo. Então, vale a pena também ir construindo aqui. É uma estratégia que você pode adotar de ir construindo aos poucos, né, não caminhar tão rápido, vai construindo e vai maximizando os pontos aqui. E voltando agora pra quarta ação, que seria justamente você caminhar, então, como eu posso caminhar de um, dois, três, vamos supor, que eu tenho lá meu rico dinheirinho aqui, ó, pau, pego aqui esses três aqui, ó, vou pagar três, ó, conforme tava mostrando aqui, ó, três, eu ando duas vezes, então, chegou a minha vez, eu vou executar a quarta ação, ó, aqui, ó, pá, e eu vou andar três vezes aqui, ó, vamos supor que já tivesse construído aqui, né, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó, eu pego e ando, eu paguei três, então, ando dois, né, então, vamos lá, um, dois, ó, andei dois, beleza, pura, paguei e gastei dinheiro, vou ter que conseguir mais dinheiro, o dinheiro é curto, porque gasta bastante, se quiser andar bastante, e o grande detalhe, porque eu quero andar rápido também, tem um outro objetivo, além dessas pontuações que você faz por construção, você tem aqui, ó, em cada segmento, ó, no final de cada segmento, você tem alguns tais de pontuação também, que é para quem chega antes, rapaziada, então, quem chegou antes aqui, vai pegar isso aqui, ó, ó lá, seis ponticos, isso aqui é bastante coisa para o jogo, ó, três e um, ou seja, o cara que chegar em terceiro, o último lugar, se estiver jogando em quatro, não ganha nada, o terceiro ainda toma um pontinho aqui, mas a diferença dos seis para um é grande, então, esse cara aqui, pega os seis aqui, ó, pega assim, ele chegou aqui, construiu, pá, chegou em Terracina, ele pega esses seis para ele e vai pontuar, e mais uma coisa, ele pega isso aqui, ó, ele pega esses toquenzinhos laranja aqui e marca aqui, ó, ele vai deixar a marcação aqui, ó, porque uma pessoa já chegou na cidade, para que isso? Porque agora, a partir desse momento, como tem um sinalizador aqui, um toquenzinho de madeira laranja, todos os, o preço dos caminhos para os outros jogadores fica um sextércio mais barato, isso é outro elemento que eu gostei do jogo, porque é um catch-up interessante, faz com que o pessoal que estava lá meio atrasadão, estava lá comendo uma pizza, lá, pá, estava demorando, pô, o cara aqui, ó, pá, pá, ele tinha que gastar seis, ó, para andar três, agora ele gasta cinco, e depois que o outro cara chegou aqui, mais uma pedrinha vai para cá, ó, pá, e diminui dois agora, então para os outros vai ficar dois pila aqui mais barato, e se chegar ao terceiro, o último lá vai ficar barateza, ele basicamente vai viajar pagando três a menos no custo aqui, ou seja, né, ele vai quase andar de graça aqui, né, para dar uma corridinha, ele se recupera, ele tem como se recuperar no jogo, você pode até usar isso até o favor, né, pode ser uma estratégia, aí, pá, mas beleza, então você chegou aqui, então por ordem foi ganhando o primeiro, o segundo ganhou três e o terceiro ganhou um, o quarto não leva nada, esse aqui, então é pontuação, aqui é a mesma coisa, chegou aqui, pontua quem chegou antes, quando chegar aqui, pontua quem chegou antes, vai pegando segmentos por construção, que é outra forma de pontuação, então aqui já temos duas formas interessantes de pontuação, né, temos aqui nesse controle de ar, temos ali a pontuação que favorece, de certa forma, você dá uma ruchada e correr mais rápido, mas se você correr muito rápido, você está construindo pouco, está ganhando poucos pontos aqui, ó, então é um equilíbrio aí que você tem que encontrar a tua base, né. Um outro ponto interessante para mostrar é essa carroça, pessoal, olha que legal, a carroça, você não pode pegar, você tem que armazenar essas pecinhas aqui, ó, pega essas pecinhas que você comprou aqui, ó, vamos supor que eu fui lá, derrubei a pedra, processei e desenvolvi esses ladrilhos aqui, ó, aí eu tenho que acomodar essas peças na minha carroça, meu amigo, não é assim, eu pego e jogo ali do lado do miombo, não, você vai ter que acomodar aqui, ó, então as pequenininhas aqui tem um espaço até que bom, ó, coloca pequenininha aqui, ó, está vendo que tem um espaço determinado para cada tipo de peça, peça, se eu peguei essa aqui branquinha aqui, ó, coloco aqui, e essa outra eu coloco aqui, a partir desse momento, pessoal, se eu colocar, começar a colocar muita pedra aqui, eu limito o meu espaço, eu não vou ter como colocar mais peças, entenderam? Então eu tenho que também tomar cuidado com esse estoquezinho que eu posso colocar aqui, ó, porque se eu supor que eu peguei uma peça grande aqui, ó, eu tenho uma peça grande aqui e tenho outra peça grande, o jogo me limita a colocar outra peça grande, eu não tenho mais espaço para peça grande, só para as pequenas. Então essa é outra sacada legal do jogo, você tem que administrar o teu estoque aqui, para de certa forma tentar ir montando a tua strada de acordo com o que você vai comprando, o que vai vindo de lá, né, vai construindo, né, processando as pedras e vai conquistando os ladrilhos, cara, isso aqui é sensacional. Mas beleza, pessoal, é isso aí, só que é importante saber, né, e o jogo vai fluindo dessa forma, nessas quatro ações, comprando, tal, processando, eu vou jogando, né, então eu vou correndo, tentando usufruir aqui de alguns diferenciais aqui de preço, devo andando, papapá, vou construindo, então o jogo vai terminar quando alguém construir a última pecinha aqui da via A, que é inteira, com os três segmentos, ou quando alguém comprar esse último tile, chegou aqui, por exemplo, nosso amigo vermelho, chegou aqui, pá, ele levou seis, pá, já trigou o final do jogo, roda, caramba, só para finalizar os turnos e tal, acabou e aqui, pá, seis levou para ele, e meu filho, encerramos o jogo e daí computamos a pontuação dessa forma, conforme eu comentei. Ah, só um ponto interessante, que eu tinha comentado isso aqui, quando o cara, lembrando que, né, na primeira ação, o cara que pegou o último tile, que estava aberto, deixa eu botar tudo fechado, esse aqui estava aberto, ó, pegou, levou isso aqui, levou esses dois, levou esses três, esses três, levou o nosso amigo grandão aqui, a pedra filosofal aqui, ó, e aqui também vai levar esse três aqui, como eu tinha explicado, o que que serve isso aqui? Na hora que ele for fazer a ação de empurrar as pedras, né, se for pegar as pedrinhas as pedras lá para empurrar, lembrando que tem que colocar uma por vez, né, coloca uma lá, ele colocou a segunda lá, ele pode jogar uma terceira, ele fala assim, ó, pô, ele só pode ter uma dessa na mão, né, ele colocou isso aqui, pá, ele coloca lá e agora, se for que pegou a grandona lá, ele pega lá e empurra isso aqui, ó, é, beleza, ganhei um monte de pedra, ele pode jogar um extra, ou seja, ele pode jogar uma terceira pedra na outra vez dele. Só, pessoal, voltando aqui num ponto importante, que estamos falando aqui de uma situação hipotética que pode ter acontecido aqui, ó, o que eu não tinha comentado é que as pedras pequenas cabem até um jogador, acomodam um jogador, as pedras grandes, ou seja, a única pedra grande, ela acomoda dois jogadores, isso faz com que o jogo fique bem apertado em questão de bloco, você pode ter uma situação muito parecida com essa, veja só que interessante, como algumas peças são interligadas, algumas não, por exemplo, esse jogador aqui, se ele estivesse aqui, ó, ele não poderia vir pra cá, porque não está interligado essas duas partes aqui, esses dois espaços, então ele ficaria bloqueado pelo jogador verde, porque ele não pode andar, então pode acontecer essa situação se você não planejar bem as tuas jogadas, pode ser que o jogador vá lá e te bloqueie na jogada e se fique aí esperando até ele andar, enquanto ele vai fazendo outros tipos de recursos e demais, outras ações, até ele poder andar pra liberar você, tem que tomar muito cuidado com isso, é espetacular essa parte também. Pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, um overview rápido, jogo bom pra caramba, pessoal, sou apaixonado por esse jogo, a ideia era essa, mostrar um overview, até que deu pra cumprir mais ou menos as regras aí, de forma legal e tal, porque é um jogo também tranquilo, mas é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez, tamo junto aí rapaziada. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, se gostaram deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações das novas pérolas escondidas que vamos estar buscando, que estão escondidas aças aí e muitas vezes elas passaram desapercebidas por todos. Um abraço pessoal e nos encontramos no próximo vídeo, feliz ano novo e um bom começo de 2020!